Mãe! 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 Falou alguma coisa, Jéssica? Falei não, né? Pra ser ouvida aqui nessa casa, a pessoa tem que falar nos necibéis nível Teresinha. Fala, minha filha. O que é que eu tô focada aqui no meu livro? Que história é essa de livro, mãe? E, Jéssica, na quinta temporada eu já não fiz um livro? A Cama na Laje? Agora eu estou fazendo A Cama na Suíte Master sobre as minhas... Sobre as coisas que eu estou vivendo aqui no Leblon, entendeu? Ai, não, cara. Mães não transam. Estou falando sobre isso. Não transam? Então, ouve aqui, ó. A noite chegou. Saímos da praia. Quando, de repente, ele me olhou de um jeito, com aquela vontade... Não tô ouvindo! Desculpa. Fala, Jéssica. O que você quer comigo? Então, mãe, queria te falar que, assim, eu não tô mais afim de fazer essa parada do Enem, tá? Tô legal de cursinho. Não quero. Como assim? Você fechou comigo! Quanto que você tirou na redação? Dez. E você? Então, eu também tirei dez. Dez? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você tirou zero. Não, gente. Então caiu o um. Mãe, tinha um um aqui, por favor, gente. Me ajuda a procurar a pessoa da plateia? Papelão, hein? Para de graça. Deixa eu ver isso. Vira isso pra mim. Francamente. Não balança, que eu tenho labirintite. Vai. Tudo rasurado, tudo escrito de qualquer jeito. Jéssica! Olha isso. Vc. Vc. Quê, 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 quê. Cá, 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 cá. Até o recê, 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 dst. R, F, R, S, D, S, T não tem aqui, tá? Mãe, você tem que entender, cara, que nós, a nossa geração, a gente é trilingüe. A gente fala inglês, português e internetês, tá? Se a professora não está conseguindo acompanhar a evolução linguística da juventude, ela que está sem capacidade de avaliar a minha prova. É mesmo, Jéssica? Sim. Você não se adequou ao tema, entendeu? Que é qual o tema? Você sabe qual é o tema, Catarina? Aquecimento global, Jéssica. Pois é. Jéssica, Jéssica, você nem se adequou ao tema, Jéssica. O tema era aquecimento global. Mas eu falei do aquecimento global? Eu falei como que o mercado dos atores superaqueceu, estamos dando até um calor aqui, depois que a gente veio passar a ser exibidos na TV Globo. Jéssica, era pra ser sobre a questão climática. Mãe, o que não falta aqui na Rede Globo é clima, é tensão, é tesão, tem vários climas aqui. Você é tão talentosa, né? Gente, isso aí eu já sei. Conta uma novidade pra gente. Por que você não aproveita o seu talento pra fazer alguma coisa que preste na vida? Por exemplo, escrever um livro como eu. Mãe, desde quando você é autora? Fala pra mim, você tem algum livro vendendo na banca? No aeroporto? Pode chegar lá e falar assim, por favor, o cabelito tá todo jogo pra ler no voo. Não tem, mãe. Nossa. Precisa magoar, né? Um livro que nem a minha filha leu. Eu não li mesmo. Ninguém daqui da plateia também leu. Ninguém leu. Hoje em dia, o jovem também não lê. Lê o quê? Uma legenda de um post, um Twitter, no máximo. Vou te falar uma coisa, minha filha. Nem parece que eu te dei educação, Jéssica. Olha, debochadinha demais. Segura a onda, agora que tá chegando gente aqui. Ainda me abandonou no Enem a Jéssica. Fala sério. E aí, meus vizinhos prejiletas. Tudo bem? Dona Jo, Jessiquinha. E a história do livro lá? Como é que tá? Tudo certo? É. O que esse banana de pijama aí tem a ver com seu livro? Fala direitinho, Jéssica. Eu não te contei, né? Esqueci. Esse bom homem me apresentou um editor amigo dele que vai lançar o meu livro. Uau! Dona Jo, a senhora com esses talentos enormes que a senhora tem aí só tá precisando alguém chegar pra dar uma investida em você, entendeu? E eu estou aqui, Hélio, doido pra investir. Gente, vai investir num negócio que é fracassado já? Que isso, Jessiquinha? Você tá muito crítica com a tua mãe. Mas eu tô sendo crítica pro bem dela, meu amor, tá? Pra incentivar. Inclusive, mãe, talvez se você tivesse sido mais crítica comigo, eu já estaria aí, sei lá, bombando internacionalmente. Não, a culpa sempre é das mães. Sempre. Aqui mesmo. Dora Jo, olha só. Eu tô pensando em falar do lançamento do livro, entendeu? Tô pensando em uma coisa meio Romero Brito. Ai, eu amo Romero Brito, cara! Isso. A coisa bem colorida, a foto da senhora, e de repente eu posso estar do teu lado assim também. Então, desculpa, Hélio, mas é que eu pensei assim uma coisa mais simples, entendeu? Beleza, beleza. Depois a gente vê isso aí. Agora, vamos falar da data de lançamento? Vamos. E daí eu tô pensando em lançar no lugar irado, lá na Bienal. Uhul! Gente, mas olha só, eu entendo que nós gravamos no Rio Centro, a Bienal é aqui dentro, aqui do lado, mas é semana que vem, não vai dar tempo. Ih, claro que dá tempo, a gente faz uma versão digital rapidinho, faz um app, pá, num clique e tá pronto. Nossa, você é muito rápido. É, dona Jo, esse é um problema que eu tô tentando resolver, todo mundo fala isso. Bom, então eu tenho que acabar rápido o meu livro, né? Porque eu quero a opinião do seu amigo editor, e a sua. Você leria pra mim? Eu lerei, é claro que eu lerei com a maior atenção, maior acarinho, e a gente podia inclusive... Maior a quê? Maior acarinho. Ai, que bacana. Maior afeto, todas as letras, todas as vírgulas, todas as internações. A gente pode ler um sussurrando pro outro. Ah, não, gente, é da boa. Eu nem tomei café da manhã ainda, vocês com esse papo indigesto, fazendo ver essas imagens horrorosas. Pô, vou sair daqui, os dois. Fala direito, fala direito, Jéssica. Pelo amor de Deus, para de ficar me julgando. Você devia, sabe o quê? Você devia se dedicar a fazer, pelo menos, uma redação que preste na sua vida. Vamos no quarto? Que foi? É porque foi a primeira vez que você me chamou pro seu quarto. Mas não se anima não, tá? Que é só pra gente ler. Sim, eu vou ler. Eu selei braile, eu vou ler. Tchau, Jéssica. Vamos ler. Oh, meu Deus. Manda ver, cara. Tira zero. Só porque eu botei o... o Cecidira no lugar do negócio de dois S's. Quem nunca? Quem nunca fez isso? E vai isso... A gente tava no Angelo. Tá, então?